Olá me chamo Bianca, e esse é o canal Minhas Séries Turcas, no vídeo de hoje fiz uma lista com 7 séries turcas com dramas familiares. São séries turcas com muito drama, sofrência, segredos, vinganças, reviravoltas, romance e sim momentos felizes. Quem acompanha as produções turcas já sabe que a família é uma instituição muito importante na Turquia e com muitos conflitos estruturais. São séries turcas que já foram legendadas em português ou, você encontra completas dubladas em espanhol até aqui no Youtube. Quero saber se você já assistiu alguma dessas séries turcas, me conta aí nos comentários. E se você gosta de produções turcas, deixa o like e se inscreva no canal, pra me ajudar a divulgar ainda mais as nossas tão queridas produções turcas. E saiba quais são as séries após a vinheta. A história é sobre o desaparecimento de Zeynep, a filha adolescente do empresário Zaffer de Mirai. Ela foi vista pela última vez no aniversário de seu pai. Naquela mesma noite, Zeynep e seus três primos foram para uma discoteca, e quando sua mãe Suna e sua tia Ipek foram buscar os jovens, ficaram surpresos ao descobrir que Zeynep havia desaparecido sem deixar rastro. Após o misterioso desaparecimento de Zeynep, os segredos e as paranoias de todos os membros da família começam a ser revelados, trazendo à tona conflitos do passado. A partir desse dia, todos serão suspeitos. Amigos, primos, tios e até os próprios pais. Coco Conta a história de Aksa, uma mãe que procura seu filho que foi dado para adoção. Ela vai enfrentar a poderosa família adotiva, depois de descobrir que seu filho não está feliz. É uma série turca cheia de reviravoltas e eventos inesperados, que revelam os segredos mais sombrios e íntimos de todos os personagens a cada episódio. Paramparsa Nesta história dramática, duas mulheres dão à luz a duas meninas de diferentes classes sociais. Gusser em Menina Pobre que vive em um bairro humilde de Istambul e de Lara de uma família muito rica. A semelhança de seus sobrenomes causa confusão e leva uma enfermeira a trocar os dois bebês. Quando a verdade vem à tona anos depois, surgem muitos problemas e conflitos entre as famílias. Caia e Gênese Secler Conta a história de cinco adolescentes em um orfanato. Cansada de ser assediada pelo padrasto, Eilu decide contar à mãe sobre a situação. No entanto, em vez de abandonar o marido, ela envia a filha para um orfanato. Na instituição, a adolescente fará novas amizades, todas elas meninas excluídas da sociedade, humilhadas e difamadas. Quando as escolas públicas do bairro de Nianta se recusam a aceitá-las, a administração do orfanato consegue matricular-los em uma escola particular de prestígio. Sem família, sem apoio e com poucas opções para construir um futuro para si. Os cinco adolescentes terão que enfrentar muitas dificuldades da vida até atingirem a idade adulta. Kardeslerim Conta a comovente história de Kadir, Omer, Azir e Emel, quatro irmãos que ficam órfãos depois de perderem os pais no mesmo dia em circunstâncias duvidosas. Após esta dolorosa perda, e não tendo nenhum parente para cuidar deles, eles devem deixar sua casa e são forçados a viver em profunda pobreza. Assim começa a luta pela vida de uma família incompleta, mais resiliente que vê na união um ponto de força. É nestas circunstâncias que a Kifataku é abordado por um homem que não tem escrúpulos, que é responsável pelos seus problemas. A luta pela vida fará amadurecer esses quatro irmãos, que aos poucos se transformarão em pessoas diferentes. No caminho, ricos e pobres, vítimas e vilões se cruzarão. Kizin Segue a vida de Oiku, uma menina de oito anos que, após ser abandonada por sua tia, é deixada aos cuidados de seu pai, Demir, um vigarista profissional que ela acabou de conhecer. Ele só aceita cuidar dela para não ir para a prisão. Demir não imagina que juntos passarão por muitas provações que os unirão e formarão um vínculo de amor entre eles. Mas nada os preparará para o segredo que Oiku guarda e que mudará suas vidas para sempre. A Glamah Annie Existem especulações que o SBT teria comprado os direitos de exibição desta série turca. Este drama conta a comovente história de Zeynep, uma professora que descobre que um de seus alunos está sendo maltratado. Melek É uma menina que irradia alegria e felicidade. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Seu cotidiano está longe de ser um mundo perfeito. Zeynep Começa a suspeitar de um comportamento estranho na menina quando a vê uma noite brincando sozinha na rua. Para a menina, todo lugar é melhor que sua casa, e a rua é o seu refúgio. A professora tenta conversar com a família, quando percebe hematomas no corpo da menina. Sinal evidente que a menina está sendo maltratada. Mas a professora não consegue resolver a situação com a mãe, e o padrasto. Então a professora decide cuidar da menina para salvá-la de sua família. Assim, Zeynep e Melek se tornam mãe e filha da noite para o dia, e começam uma nova vida onde ninguém as conhece. Mas elas estarão seguras em sua nova casa? Elas serão capazes de manter uma vida feliz como mãe e filha? E você? Ficou curiosa para assistir alguma série dessa lista? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Obrigada por assistir a este vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Vou deixar alguns vídeos com mais séries turcas legendadas ou dubladas na tela final. Clique para assistir. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas, se inscreva no canal, ativa as notificações. Compartilhe este vídeo com as pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas. E até o próximo vídeo.